Fala galera, por lugares que passei, JJ, aí galera ó, a draga chegou ali no rio ali e aí tá bombeando areia pra cima aqui ó, cai na caixa separadora ali ó, e aqui a água vai vindo misturado com areia, a água volta pro rio ali ó, retorna pro rio e aí vai ficar só areia depois aqui ó, um abraço a todos aí ó, se inscreve no nosso canal por lugares que passei, JJ, lá vocês vão ver um videozinho da draga aí que eu gravei pra vocês aí, valeu galera, bem vindo aí Santa Catarina.